A maioria, então, dos guias de tratamento, o início é o guia usado no Reino Unido, o guia dos veteranos usados nos Estados Unidos, o guia da International Society of Traumatic Stress Studies, que também é americana e que também tem um braço europeu e que discute muito os tratamentos, em geral, preconizam a psicoterapia como a primeira opção de tratamento. E por que aqui a gente vai rever esta questão? Porque vocês já devem ter tido aulas e lido material do professor Flávio Kapzinski, que foi a pessoa que lançou essa ideia de que existe uma neuroprogressão no transtorno afetivo bipolar. A gente pensa aqui no transtorno de estresse pós-traumático e vem estudando já há algum tempo, inclusive com um projeto temático que nós temos na FAPESP e lá no PROV, que é o serviço que eu coordeno de violência na Unifesp, que exista a neuroprogressão também no transtorno de estresse pós-traumático. Isso vem da onde? Se o estresse é um fator que gera essa situação de aumento de carga alostática, de um desequilíbrio do organismo, de gasto de energia, e isso é o principal desencadeador do transtorno de estresse pós-traumático, provavelmente a fisiopatologia do TEPT tem uma área incomum com a fisiopatologia do transtorno bipolar. E isso vai gerar um desgaste progressivo e a gente sabe que esse desgaste progressivo com morte neuronal vai causar uma reestruturação do funcionamento cerebral de uma forma que não é funcional. Então, isso além de ter essa reestruturação, provavelmente está ligado a fenômenos inflamatórios crônicos. Já existe no estresse pós-traumático dados que mostram que as interleucinas, as citocinas, estão modificadas durante o quadro de estresse pós-traumático também. Então, pensando nisso, é difícil a gente achar que exclusivamente a psicoterapia vai conseguir modificar toda esta fisiopatologia da doença. A gente tem estudos que mostram que a psicoterapia é suficiente para causar mudanças biológicas, né? Mas essas mudanças biológicas, talvez não tão intensas quanto a possibilidade de novos fármacos para conseguir fazer com que esse sistema não tenha essa deterioração progressiva. Então, vamos lá. O tratamento hoje é focado em psicoterapia com elementos de exposição. A alegação de que as medicações não têm grande efeito, porque o tamanho do efeito talvez não seja tão bom nos estudos que nós temos, são bastante semelhantes aos da depressão. E, no entanto, 60% dos pacientes têm resposta com tratamento farmacológico. Por que, então, não pensar no tratamento combinado para esse quadro? E, ainda, por que não medicar se nós não tivermos psicoterapia disponível? Porque, no Brasil, nós sabemos, em São Paulo já é muito difícil, onde há um centro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande, em Porto Alegre. São cidades que têm bastante recurso. Mas nós sabemos que a maior parte dos lugares não têm recurso. Então, se a gente entender que a medicação pode ser usada e ela pode ser eficiente para esses quadros, eu acho que é algo bastante significativo. Então, o que nós fizemos? Nós, eu e o Marcelo Feijó, que coordenamos lá o serviço de tratamento de estresse pós-traumático, nos propusemos a fazer duas revisões sistemáticas. Uma revisão sistemática focando exclusivamente em farmacoterapia e uma revisão sistemática focando mais a psicoterapia. Essa revisão sistemática, então, usou os critérios do PRISMA, que são critérios para a gente seguir a seleção de artigos em revisões sistemáticas. E os temas usados, os nomes, os MASH Terms, que a gente chama os termos, foram estresse pós-traumático, estresse pós-traumático e tratamento farmacológico e farmacoterapia. Nós usamos os bancos de dados aí que nós temos, Medline, Comimédio, Embase, Web of Science, LILAX, Cielo e classificamos essas evidências em níveis de evidência, usando alguns critérios que também são bem aceitos. Os critérios do CASP, os critérios da Cochrane, de risco, de viés e os critérios para análise de revisões sistemáticas. Aqui, nós não tivemos o objetivo de fazer uma meta-análise. Nós tivemos o objetivo de ver todos os ensaios clínicos randomizados, controlados, duplo-cego e as revisões sistemáticas e meta-análises que já existiam e, a partir disso, classificar em níveis de evidência. Para fazer um guia, com a proposta de poder ter um guia aqui para nós, de como tratar, baseado em evidências, o estresse pós-traumático. Então, nós temos aqui, não está dando para ler para vocês, né? Eu vou voltar no anterior. Aqui onde a gente olha resultados. Resultados. 1.458 estudos que preenchiam esses critérios de ter fármacos para o tratamento do TET. Mas vocês sabem que a revisão sistemática tem vários passos e, nesses passos, você vai eliminando artigos, eliminando artigos duplicados, eliminando artigos que não são tão criteriosos naquilo que você está avaliando e você tem vários critérios para avaliar a qualidade dessa evidência. E nós conseguimos, no final, 15 ensaios clínicos randomizados controlados duplo-cego, mais 5 revisões sistemáticas incluídas nesta nossa avaliação de nível de evidência. Todos esses fármacos foram incluídos nesta revisão. Então, nós temos aqui, propranolol, ganaloxona, os que estão em negrito, são aqueles que depois eu vou comentar que tiveram evidências melhores. Então, sertralina, ketiapina, venlafaxina, antipsicóticos atípicos e paroxetina. A floxetina está aqui em vermelho porque ela teve um ensaio clínico negativo. E quando a gente tem um ensaio clínico negativo, a gente propõe que esta evidência não é uma evidência boa, a evidência é boa, na verdade, mas a medicação não deve ser indicada para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, já que ela se mostrou com um resultado negativo. Então, na sequência, gente, por nível de evidência, qual foi a conclusão da nossa revisão? A conclusão foi que a sertralina é a primeira medicação com maior nível de evidências para ser usada no tratamento do TEPT. Como a gente usa a sertralina? Igual a gente usa para depressão, entre 50 e 200 miligramas. Porém, no TEPT é mais frequente que os pacientes respondam com doses altas. Nós sempre tentamos chegar na dose máxima possível de resposta de sintomas. E também a gente não troca a medicação com frequência. A gente precisa esperar seis semanas no TEPT para a gente dizer que a medicação não funciona. Então, são seis semanas seguintes de tratamento na máxima dose que o paciente consegue tomar. Na sequência da sertralina, nós temos a venlafaxina. A venlafaxina foi a medicação que, após a sertralina, teve a melhor qualidade de evidência. Evidência 2 em oito artigos e revisões sistemáticas com benefícios moderados. A sertralina foi a única que teve um nível de evidência 1. Por isso, ela está em primeiro lugar. A venlafaxina, evidência 2. A paroxetina tem estudos com um N igual da venlafaxina. Porém, esses estudos têm viés. Aquilo que a gente considera viés aqui. Porque são estudos que não incluíram pacientes com TEPT exclusivo, mas incluíram pacientes com depressão associada. E a gente sabe que a paroxetina funciona para depressão. Então, talvez isso seja difícil de separar o efeito da droga. E os antipsicóticos atípicos? Os que foram estudados foram risperidona, olanzapina e ketiapina, com mais frequência. Existe um estudo de ketiapina em veteranos de guerra americanos, exclusivamente ketiapina, até a dose de 300mg, com bons resultados. Então, é uma droga promissora para ser melhor estudada. Os outros estudos, em geral, incluem os antipsicóticos em doses baixas, associados aos antidepressivos. E a melhor resposta deles é para sintomas intrusivos do TEPT. Então, os sintomas de revivescência. A prazozina. A prazozina é uma droga muito interessante. É um inibidor alfadrenérgico. A gente falou da história da hipervigilância. Então, faz sentido usar esse tipo de droga. O ensaio clínico randomizado, a revisão sistemática, desculpa, da prazozina, é um nível 1B. Então, é uma boa revisão sistemática. A questão é que ela só mostrou resposta para transtorno de estresse agudo. Então, nos primeiros 30 dias. E não no transtorno de estresse pós-traumático já estabelecido. E os canabinoides, ainda não temos evidências suficientes. As evidências são fracas e a qualidade delas não é suficientemente boa para indicar o uso. Mas a gente sabe que são drogas que estão sendo muito estudadas. E que talvez tenham uma boa possibilidade de resposta futura. E aí, com relação aos tratamentos em psicoterapia. Os tratamentos em psicoterapia, nenhum deles tem nível 1 de evidência. Mas nós temos bons estudos com nível 2 de evidência. Mas a gente sabe que é muito difícil fazer ensaio clínico em psicoterapia. Você tem muito fator para controlar no ensaio clínico de psicoterapia. Você tem que controlar a formação do terapeuta. Você tem que controlar se a terapia que está sendo entregue por diferentes terapeutas no ensaio clínico está sendo comparável. Você tem inúmeros outros fatores de viés. Mas agora no Brain de 2022, o professor John Norcross, se vocês procurarem pelo nome dele vão achar. Ele fez uns estudos muito interessantes, publicou dois livros em um dos números da revista Psychotherapy. Ele colocou que estudando psicoterapia, independente da linha, o fator que mais fazia com que os pacientes respondessem era o vínculo com o terapeuta. Então, a gente sabe que psicoterapia é algo importante, mas é difícil de fazer ensaio clínico controlado com psicoterapia. Então, qual a psicoterapia que funciona para o transtorno de estresse pós-traumático? Já se sabia e já era o que era preconizado, terapias de base cognitivo-comportamental focadas no trauma e o EMDR, que é uma terapia de dessensitização e reprocessamento a partir de um movimento ocular produzido e depois usadas técnicas de terapia cognitivo-comportamental. Na revisão, então, do aluno Heitor Couto, o primeiro aluno era o Cauê Nascimento, que nos ajudou nessa revisão, o segundo aluno é o Heitor Couto, são dois alunos da Faculdade de Medicina do Einstein, foram encontrados 2.064 artigos. 73 artigos foram incluídos nessa revisão. Todas essas psicoterapias foram testadas. Eu não vou citar um por um dos nomes, depois vocês têm acesso aos slides e vocês podem ver. Eu vou falar daquelas que mostraram evidência. A terapia cognitivo-comportamental individual focada no trauma foi a que teve melhor resposta. Dentre aquilo que é considerado terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, nós temos três tipos principais. A terapia de exposição prolongada, que é a que mostra o melhor resultado a longo prazo, quer dizer o quê? Mesmo depois que o paciente encerrou o processo de terapia, se você avaliar depois de algum tempo, essa melhora foi sustentada. Então, a terapia de exposição prolongada foi a melhor. Existe uma questão de estudar outras psicoterapias por quê? Porque existe um grupo de pacientes que não suporta a resposição a memórias traumáticas para a dessensibilização posterior. Então, outras terapias podem ser aplicadas e vêm sendo estudadas. Inclusive, lá na Unifesp, a gente fez um estudo com terapia interpessoal focada para estresse pós-traumático, mas sem abordar o trauma específico e tivemos bons resultados, mas os dados ainda são muito poucos para a gente indicar. Existe também, se a gente for observar, a terapia de cognitivo-comportamental mais específica e a terapia comportamental. Quando a gente compara a terapia expositiva prolongada com a terapia cognitiva processual, a terapia cognitiva processual se mostrou muito boa para sintomas evitilativos em mulheres vítimas de abuso sexual. Vai estar aqui hoje o professor Iris Mar, que eu já vi, né? Que é a pessoa que dá cursos, aulas, é uma das pessoas que fez todo esse esforço de trabalhar e desenvolver a terapia cognitivo-processual. Eu acho que vale a pena assistir a aula dele e entender melhor como é esse processo. E o EMDR, que eu comentei, que é esta terapia, onde você acessa memórias traumáticas a partir do estímulo do movimento ocular. Então, o terapeuta estimula a movimentação e existe uma rememorização, uma volta daquela memória do trauma, da situação, o indivíduo lembra e aí depois é feito um reprocessamento. Existem estudos de memória que mostram o quê? A cada vez que a gente acessa uma memória, vamos dizer que a gente abre a gavetinha e ela está cheia de papéis. Quando a gente coloca os papéis de volta lá, eles não entram na mesma ordem. Então, existe essa possibilidade de você modificar as memórias. Então, você acessa a memória e a memória que é fixada depois, ela é modificada. E é nisso que se baseia a ideia do EMDR, de você conseguir reprocessar essa memória que foi acessada. Existem perspectivas futuras bastante interessantes, onde vem sendo usada a realidade virtual para exposição. Então, em veteranos de guerra, eles têm alguns estudos nos Estados Unidos, onde eles colocam na realidade virtual o indivíduo numa situação de guerra. E trabalham, durante essa exposição, este reprocessamento das memórias, mostrando resultados interessantes, ainda não tão eficientes quanto a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma individual, mas pode ser aí uma perspectiva de futuro interessante. E aí, se a gente ainda estiver bastante disposto a estudar, a gente ainda tem muita coisa para ver, né? A maior parte dos pacientes acabam recebendo um tratamento combinado, né? Por isso, lá no começo eu falei, será que é tratamento combinado? A maior parte dos pacientes acaba recebendo tanto psicoterapia quanto medicação. Alguns vão melhorar só com psicoterapia, alguns vão melhorar só com medicação, mas existe um grupo significativo de pessoas que vão precisar processar essa situação traumática para conseguir retomar sua funcionalidade. O que a gente acredita é que não existe a possibilidade da pessoa, depois de ter passado por uma situação traumática grave, vir a ser a mesma pessoa de antes de ter essa experiência. Ela vai ter uma modificação. E essa modificação tem que ser num sentido de um crescimento traumático, que é o que se discute muito hoje, né? De tentar nesses indivíduos desenvolver a resiliência ao longo do tempo do tratamento. Mas existe essa possibilidade, que hoje vem sendo levantada, de conseguir auxiliar no reprocessamento de memórias traumáticas com alguns tipos de fármacos. A iobimbina, por exemplo, é uma substância originária de uma planta africana, é uma substância que é catecolaminérgica, então libera catecolaminas, dá uma reativação e ela foi usada pré-exposição à memória traumática num grupo de indivíduos versus um grupo que não usou, e esses indivíduos mostraram um sofrimento menor durante as sessões de exposição às memórias traumáticas e menor resposta cardíaca, o que é bastante interessante. Também para pacientes refratários existiram estudos e estão sendo feitos estudos atualmente com MDMA, que é o ectase, uma droga derivada das anfetaminas, e essas sessões são 16 sessões de psicoterapia, de base cognitivo-comportamental, em três dessas sessões o indivíduo recebe o MDMA, junto com dois terapeutas, e o processamento dessas memórias parece ser mais tranquilo, porque os indivíduos ficam afetivamente mais relaxados, então eles conseguem processar melhor a memória traumática. Só que essas sessões são sessões de oito horas de duração, e elas têm que ter dois terapeutas formados, então é algo bastante custoso e que a gente não tem tanto acesso. Existem também alguns estudos com propranolol, que é dado antes da reativação da memória, e esses indivíduos mostraram melhores desfechos nos sintomas do TEPT, se eles são medicados com propranolol antes das sessões de disposição às situações traumáticas. Então aí, o nível de recomendação. O nível de recomendação de medicação, sertralina, venlafaxina, paroxetina, antipsicóticos atípicos. O nível de recomendação de psicoterapia, em primeiro lugar, EMDR, terapias cognitivo-comportamentais focadas no trauma. Em segundo lugar, a gente tem algumas que não são focadas no trauma, e esse subtipo TN é uma terapia de exposição narrativa. O indivíduo escreve sobre a história traumática, e depois isso é discutido e reprocessado. E mais evidências são necessárias para outros tipos de psicoterapia, assim como para o transtorno de estresse pós-traumático. E depois você está aqui,